chuseiros mais um vídeo pra vocês nesse canal maravilhoso eu já peço encarecidamente pra você deixar o seu like pra você compartilhar pra você divulgar para os seus amigos para os grupos de whatsapp deixa seu like seu comentário divulgue seu like seu comentário divulgue deixa seu like seu comentário divulgue ajuda a nós pra te ajudar porque o youtube a gente só consegue chegar na casa de vocês se vocês clicam aqui no like tá tão recado dado vão que vamos ter mais um vídeo bacana pra vocês o vídeo de hoje é para os iniciantes no basquete você que caiu nesse canal e não está entendendo que a gente está falando fica um pouco confuso com os rodadas com os vídeos técnicos com as nossas piadas com os nossos comentários a gente resolveu fazer um quadro pra vocês beabado basquete basquete para iniciantes e o vídeo de hoje é sobre regras básicas do basquete ok então vamos que vamos o basquete é um jogo jogado por duas equipes cada equipe pode ter 12 jogadores cada mas dentro da quadra são só cinco jogadores de cada equipe jogando a equipe pode substituir os jogadores quantas vezes quiser sem nenhum limite no jogo a gente tem três árbitros são eles que vão ficar de olho pra ver se nada acontece se não tem algum movimento ilegal se não tem uma falta eles são os juízes do que está acontecendo e no basquete são três o que você pode achar é muito mas às vezes a nossa vontade que tivessem 400 juízes lá dentro existem cinco posições no basquete e eles vão por número 12645 o número 1 é o chamado armador é ele com o próprio nome diz que vai armar a jogada geralmente aquele primeiro jogador que você vê que quando a bola se você já viu o jogo de basquete é o primeiro jogador que fica com a bola na mão e ele vai começar a armar o jogo número 2 é o alarmador geralmente é um que também pode fazer o papel de armar o jogo mas geralmente ele também arremessa ele bate pra dentro enfim ele tem outros recursos que ele possa fazer também isso não quer dizer que um jogador não possa fazer qualquer outra coisa que outro faça é que existem posições específicas mas você como armador você pode chutar você pode fazer bandeja você pode pegar rebote você pode fazer tudo beleza ok terceira posição é o ala geralmente é um cara no basquete atual ele mete muita bola de três ele tem uma boa média no arremesso a quarta posição é o ala pivô que é um jogador que geralmente fica mais próximo do do aro mas também tem um bom arremesso então ele pode abrir e chutar também o quinto é o pivô ele que protege o garrafão e joga geralmente mais próximo da cesta um jogo de basquete ele geralmente eu digo geralmente porque as regras variam em fiba e nba que vai ser um outro vídeo que eu vou falar sobre as diferenças entre esses dois campeonatos mais um jogo de basquete é jogado por 40 minutos dividido por quatro quartos de dez minutos dois quartos ou seja 20 minutos jogados são o primeiro tempo existe um intervalo e mais 20 minutos no segundo tempo o objetivo do jogo é você fazer mais cestas do que seu adversário nesse período de tempo caso haja empate existem as prorrogações que são jogadas em cinco minutos e se em cinco minutos de prorrogação empatar vai para a segunda prorrogação e se empatar para a 25ª prorrogação se empatar eternamente até um time ganhar cada jogador pode cometer no máximo quatro faltas pessoais se ele faz a quinta falta ele está expulso do jogo ele não pode mais entrar em quadra o jogo começa com o árbitro lançando a bola no meio da quadra e dois jogadores vão disputar essa bola a pessoa que pegar a bola vai ter o primeiro mando de bola e assim consequentemente a gente sabe quem começa e quem começa depois você pode fazer três tipos de cestas no basquete existe a cesta de três pontos de dois pontos e as de um ponto as três pontos geralmente elas são feitas atrás da linha de três as de dois são dentro da área delimitada da linha de três para frente e o lance livre que vale um ponto ela é feita paradinha batendo o lance livre o jogador de basquete ele precisa que cara bola o tempo inteiro enquanto ele estiver andando pela quadra ele não pode parar e depois andar novamente que quando a bola ele também não pode andar sem que cara bola o que ele pode fazer é quando ele para ele pode se movimentar só que mantendo um pé de apoio a partir do momento se ele está andando e o pé dele de apoio se mexe é ilegal é contada comandada existem também regras de segundos a equipe tem 24 segundos para efetuar uma cesta existem as regras de 8 segundos que a partir do momento que a equipe recebe a posse de bola ela está no campo adversário ela tem 8 segundos para passar até o seu campo e aí esses oito segundos já computam nos 24 segundos na regra de 3 segundos o jogador que está com a posse de bola não pode ficar por mais de três segundos na área restritiva do campo adversário ele não pode estar embaixo do garrafão por mais três segundos parado ele tem que ficar se movimentando o tempo inteiro existe a regras dos 5 segundos quando o jogador para de quicar a bola ele está sendo marcado ele tem 5 segundos para passar a bola existem três tipos de falta no basquete a falta normal onde você faz algum contato ilegal no jogador quando você encosta nele de uma forma mais abrupta quando você dá um toco encosta nele enfim a isso fica a critério do juiz a falta técnica que é quando você reclama de uma forma excessiva é geralmente ofende o juiz existe uma briga ali é considerado falta técnica ea falta antidesportiva geralmente quando o jogador perde o objetivo da bola quando ele faz a falta de uma forma também excessiva e ele faz meio que para impedir geralmente quando o jogador adversário tem um caminho aberto ele faz uma falta intencional brusca e aí é contado como antidesportiva no basquete você pode ser expulso a regra básica diz que se você tem duas faltas técnicas você é automaticamente eliminado do jogo expulso então você tem que sair do ginásio ir para o vestiário ou em caso de briga em caso de alguma coisa muito mais grave o juiz pode literalmente expulsar você diretamente essas são as regras básicas do basquete é o babá do basquete bom o intuito é fazer vídeos mais avançados então fica aqui o seu comentário deixa aqui o que você quer que a gente fale se acha interessante da gente está falando para as pessoas que nunca viram basquete na vida pessoas que estão interessadas em assistir basquete ou pessoas que já assistem basquete há muito tempo e querem alguma análise mais detalhada coisa mais avançada deixa que seus comentários curta compartilha comente deixa o like já falei no começo do vídeo estou falando de novo divulgue ele para os seus amigos o whatsapp por seus amigos seu vizinho é por whatsapp tá é por whatsapp que hoje agora é o whatsapp né porque ninguém pode sair na rua então pelo amor de deus não sai da rua novamente lave a sua mão é isso espero que vocês tenham gostado um beijo enorme pra vocês estão rindo saudades eu tenho mais um recado eu lembro eu amo vocês beijo é nóis é nóis